Vamos dar sequência ao programa e trazer para você a informação de que evento projeta Embaúba, realizado pela Finca, que é o Centro Universitário Finca, e tem como objetivo disseminar informações sobre a adoção de práticas de redução de desperdícios de alimentos e também redução da disseminação de diferentes doenças. É comportamento, é sociedade também sendo assistida pela Universidade. A reportagem está no ar aqui na TV Meridional para você. Cursos de Biomedicina, Odontologia, Nutrição, Agronomia e outras turmas do Centro Universitário Aparício Carvalho e Faculdade Metropolitana levaram mais uma edição do projeto Embaúba para a população de Porto Velho. As atividades desenvolvidas pelos alunos estão vinculadas com o conceito de saúde única e levam informações sobre a adoção de práticas de redução de desperdício de alimentos e redução da disseminação de diferentes doenças. Nosso grande tema central é meio ambiente, saúde e sociedade. Então, divulgar informações ligadas a esses três aspectos de diferentes formas. Por exemplo, a arquitetura está falando sobre mobilidade e acessibilidade urbana. A biologia está trazendo informações sobre espécies endêmicas do nosso estado e ameaçada a gestição. Ali, quando a gente chega ali na medicina veterinária, eles falam também de saúde animal, que tem tudo a ver com o meio ambiente. Então, a gente tem temas diversos, cursos com diversos temas, todos ligados a esses três eixos centrais, meio ambiente, sociedade e saúde. Como é o caso da turma de biomedicina, que apresenta detalhes e informações sobre a contaminação da água e como pode se identificar. Tem pessoas que levam até a morte um caso que foi contaminado por uma simples água que você tomava de rio. Icterícia tem a leptospirose, que é a urina, tem a urina que as pessoas urinam no rio e a leptospirose vem da leptospera. É uma doença causada pela urina que está, consequentemente, no rio. E é isso, gente. Você que está em casa, cuide, cuida da sua saúde, tome bastante água e cuidado na água que você vai tomar banho. Trazendo o diferencial na apresentação, o curso de arquitetura e urbanismo mostra à comunidade a importância de ambientes adaptados para portadores de deficiência. Os alunos plotaram e desenharam uma planta totalmente real e adaptada para pessoas que estão com mobilidade reduzida. O que quer dizer isso? Um cadeirante, por exemplo, a casa tem que ser adaptada, as medidas são outras, os desenhos são outros, tamanho, largura de porta, de imobiliário, circulações. E a gente traz isso aqui para que a comunidade possa interagir e vivenciar essa experiência e entender que é preciso um arquiteto para o bem-estar de toda a população. E o local escolhido para trazer o projeto foi aqui, no Espaço Alternativo de Porto Velho. O local este é um dia muito frequentado pelos moradores da capital, justamente para ter mais cuidados com a saúde através de caminhadas por aqui. Nós, como instituições, sendo superior tanto a finca como a metropolitana, nós temos obrigação de devolver à sociedade, de levar à sociedade a prestar serviços. E um dos serviços é justamente a divulgação de diferentes temas como os que nós estamos trazendo. E no momento pós-pandemia, falar a importância desses três eixos centrais e de como eles estão alinhados, é super importante para evitar problemas futuros ou contribuir de forma educativa para a amenização de potenciais surtos, doenças ou outras situações que podem acontecer. É, muito importante esse posicionamento, inclusive da instituição de ensino, né? Quando leva esse tipo de atividade para mais próximo da sociedade, né? E o Centro Universitário Finca, a Faculdade Metropolitana, eles têm um comprometimento com a sociedade em vários campos de atuação. E essa área da saúde é, sem sombra de dúvidas, algo de muita relevância que nós precisamos, consequentemente, estendermos as mãos justamente, a gente fala de iniciativa privada, pública, a sociedade em geral. E nada melhor do que termos os acadêmicos em contato direto com a sociedade, né? Exercitando justamente a prática, por exemplo, de uma alimentação saudável. Porque, às vezes, uma simples orientação muda radicalmente o dia a dia do cidadão. eles têm some nem delegados. Isso, eu vou dizer, olha aí mesmo. Obrigado.